Opa, só sabe meu parceiro, tá em busca de um aplicativo aí, ou se não, de um pack de áudio bom Pra você estar estourando aí no Free Fire, tanto o emulador como no mobile né rapaziada Então tropinha, hoje eu vou estar dando algumas sugestões aqui pra vocês mano Inclusive vou estar trazendo um aplicativo aí pra vocês também E vou estar falando um pouco sobre isso, beleza rapaziada? Mano, só lembrando, assiste até o final porque eu vou estar ajudando vocês aí a estar instalando tudo direitinho, beleza? Vou ensinar você também aí como é que você vai estar baixando um pack de áudio, tudo E vou deixar o aplicativo no comentário fixado Então rapaziada, já deixa o likezão, se inscreve no canal e quem puder estar ativando o sininho da notificação Ative também que vai ajudar bastante E é isso rapaziada, agora vamos aí, eu vou estar explicando um pouco pra vocês, acompanhar até o final E tamo junto, é nóis Dale seu cansado, aí meu parceiro, tá procurando o que? Vem lá de estourado né paizão? Quer bagaçar meu criado? Seguinte, vídeo de hoje aqui rapaziada, como eu falei pra vocês, eu já deixei bem claro aí A gente vai estar aí vendo os packs de áudio aí, vendo os aplicativos aí Rapaziada, eu vou começar aqui tropa, pelo emulador né minha tropa? Pelo emulador, que tem muitos emulador que ainda não tem esse app Eu vou estar mostrando aqui na tela pra vocês E eu vou estar mostrando aqui também no jogo pra vocês, beleza minha tropa? Começando aqui pelo emulador, o aplicativo usado vai ser esse aqui ó Sou de pé, tá vendo? Sou de pé Vou tentar clicar nele aqui pra entrar rapaziada É pavio, ele não tá funcionando, eu vou explicar você agora por que Mano, você não pode ter ele da pasta que ele vai vir, entendeu? Ele só funciona dentro daquela pasta E eu vou mostrar aqui pra vocês, você vai ter que pegar ele aqui ó A pasta é essa daqui, tá vendo? Ó, a pastazinha dele mesmo Pastazinha branca, vai colocar ele dentro dela Deixa eu colocar aqui, pronto Agora eu vou abrir ela e eu vou abrir ele dentro dela, tá vendo? Agora ele vai estar abrindo aí a pasta E abriu o seu de pé, daqui tá pedindo, você vê que não tem nenhum áudio E agora já cozeiro, como é que eu faço pra colocar? Ó, o pack de áudio ele tá aqui mano Você vê que eu tenho um pack de áudio aqui também Aí agora eu vou, eu vou extrair ele no caso, né? Extrair aqui, eu só tirar o bluestacks aqui de cima O bluestacks abriu, fechar aqui Pera aí, ó, pronto Aqui tá o pack de áudio aqui, vou puxar ele pra cá Clica no botão direito do mouse E clica em extractor, tá vendo? Extrair o áudio Já vai aparecer extraidinho aqui, ó, tá vendo? Extraído Aí agora você vai vir aqui no seu de pé, mano E você vai clicar em arquivos Clicou em arquivos aqui, ó, cadê? Pera aí Vai clicar aqui, tá vendo? Adicionar arquivos, pronto Aí já aqui já tá todos usados Só você clicar em cima de algum aí, sei lá, selecionar algum E clicar CTRL A, beleza? CTRL A pra selecionar tudo E aí mano, você agora vai clicar aqui em abrir, calma hein? Pronto, clico abrir Ele já vai colocando, já vai ter colocado lá dentro, na verdade, né? Pronto Colocou aqui, já era, rapaziada Agora eu vou tá colocando alguns usados aqui pra vocês Se você tá vendo aí como é que funciona Desde aqui se for só alguns usados Agora eu vou ensinar vocês como é que vocês vão tá baixando, beleza? Depois que passar pelo computador Vocês vão fazer isso daqui E acompanhar até o final Aqui tá ele minimizado aí pra você estar usando como quiser E é isso, ó Só minimizar e já era, rapaziada Agora vamos lá aí pra instalação Depois que vocês passarem pelo encurtador Vou deixar um link ensinando como passar pelo encurtador Depois que vocês passarem, vocês vão sair aqui, ó Aqui tá todos usados, rapaziada Tem cinquenta e poucos usados aqui, mano Acrescentei bem mais áudio aí pra vocês E rapaziada, quem for usar Já deixa os créditos aí pro pai, beleza? Créditos aí, arroba jacozeiraTV E é isso, rapaziada Vocês vão tá aqui vendo os áudio aqui, mano Como é que você vai tá instalando? Só dá um clique aqui em cima dele, ó Aí vai abrir aqui e vai aparecer assim Por que eu tô colocando assim pra você, rapaziada? Porque tem gente que vem falar assim Jacozeira, coloca um áudio de cada vez Porque tem áudio que vem pro meu celular e eu não quero E áudio que vem pro meu PC e eu não quero, entendeu? Então, rapaziada Cada um baixa o áudio que quiser Se quiser baixar tudo, baixa tudo, ó Só clicar em cima dele Ele vai direcionar Ou senão vem aqui em download, ó Clicou aqui, ó Vai direcionar pra cá E aí você vai tá baixando o áudio que você quiser Beleza, meu parceiro? Então, isso aí vai ficar fácil pra vocês aí Só um breve, uma palinha Se não é você que vai estar fazendo, beleza, rapaziada? E aí, mano, pra passar pelo encurtador é bem facinho Então, o vídeo ensinando aí É só clicar nesse vídeo ensinando E pronto, rapaziada Agora vamos lá pra mobile Pra explicar como é que funciona Rapaziada, eu tenho trazido um vídeo aí atrás Uns dias atrás aí, mano Com o Lex Editor de áudio, beleza? Mas muita gente falando que não dá certo, mano Então, um parceiro e meu Trouxe um pra mim, um aplicativo aí Mas, mano, eu testei aqui Não deu certo, tá ligado, rapaziada? E aí, tropa? Fica aberta aí, mano A questão de quem conseguir achar um aplicativo Eu vou dar 100 diamantes, beleza, rapaziada? Quem conseguir achar esse aplicativo Por enquanto, rapaziada? O que a gente vai conseguir É o pack de áudio aí pra vocês, mano Vocês estão colocando aí E, tipo, você pega um celular de sua mãe Outro celular qualquer Coloca do lado do seu aí, mano E coloca o pack de áudio Ah, Jacozeira, mas como assim, mano? Querer um aplicativo e tal É, rapaziada? Mano, já pesquisei de tudo, hein? E como eu tô falando Tô dando até 100 diamantes pra quem conseguir Já pra ajudar vocês, mano Entendeu, rapaziada? Porque eu quero muito ajudar, rapaziada E o mobile também, mano Ela tá conseguindo aí E tá colocando o seu áudio Rapaziada, felizmente, mano Até agora, nada, mano E mesmo prosseguindo Como eu tô falando Mas eu testei e não deu certo Então eu não vou trazer uma coisa Que não dá certo Vou só pra trazer pra vocês Alguma coisa que realmente funciona Então é isso, mano Quem conseguiu Eu vou ler o seguinte Tá, eu não sei o seguinte Eu vou ficar na minha TV Eu amo o aplicativo Agora eu vou até fazer Não tem que funcionar, rapaziada Não tem que funcionar pra trazer pro canal Porque, tipo, minha intenção é que não vai enganar ninguém Trazer uma coisa, não Não vai enganar ninguém Minha intenção é que não vai enganar ninguém Não tem que funcionar Não sei se você tá brincando aí, beleza? E essa é o chat aqui, não é? Deixa o likezinho Mas vai comenta aí Hashtag Pack Ideal Beleza, rapaziada? Até com esse chat aqui Eu quero ver Só se quiser me deixar um comentário Rapaziada E se você conseguir mandar Salve, rapaziada Vamos ajudar o nosso atrolo Beleza? Tô muita noite, não é? E até com esse chat aqui E já isso Até com a próxima Beleza, beleza?